Bastante gente me pediu pra fazer esse vídeo e eu acabei pensando nele e eu disse não, eu não vou fazer, eu não vou fazer, mas eu tô aqui fazendo Basicamente eu vou jogar de sniper sem mirar Um dos clipes que eu mais queria nesse joguinho era pegar um quad feed com o Noiscope no final Que pra quem não sabe o que é o quad feed é basicamente ter o nome 4 vezes de uma só vez no kill feed ali no cantinho E depois de muitas tentativas, tá indo esse tiro Mano, eu falo que 50 vezes que é o lag, caralho Meu Deus, short, peraí Eita, só vai, Paulo, só vai Nossa, dei 3 Noiscope assim, não vai O Noiscope não pega Eu tento porque eu sou trouxa Não pega o Noiscope, cara Não pega o Noiscope no final Não importa o que eu faço, eu não pega, cara O Noiscope não pega, cara Vai, mano, nunca aparece ninguém, véi Vai, mano, nunca aparece ninguém, véi O cara tava lá, eu dei no Noiscope, o cara tava lá Nossa, que tiro foi esse? É, tô deixando Assim é dele Vai, vai, Paulo Mano, não pega no Noiscope nunca, cara Não pega no Noiscope Parei, velho. Nunca mais vou tentar no escopo na minha vida, na moral. Moçã! É, eu peguei o clipezinho e... Mano, nesse quad é quase impossível você pegar um no escopo no final, não sei porquê. Então eu pensei comigo. Mano, e se eu tentar pegar um quad sem mirar nenhuma vez? Será que eu consigo? Ah, e agora vocês conseguem entender o porquê que eu tô dando risada de sofrimento. Mano, não tem condições uma coisa dessa. Quarenta ovos por apenas dez reais, mano. Deixa eu selecionar a minha classe aqui. Nada demais. Ah, e agora que eu lembrei, eu tava jogando zombies de controle. Então eu acho que eu vou jogar de controle, né? Meu Deus, isso daqui não vai dar certo. Ah, olha meu controle, como ele tá. Tá muito zoado. Esse controle tem seis anos já, velho. Vocês têm noção do que é um controle de seis anos? Não vai dar. Não vai dar, velho. Não vai dar, mano. Não tem como. Simplesmente não tem como jogar só no no escopo. Beleza. Tá, né? Nossa. Ah, não vai ter como. Mó paz, velho. Eu tô 1 barra 15. Meu Deus do céu. O que que eu fiz, velho? Ah, eu acerto ainda a gente marca, hein? Ah, eu acertei um. Esse cara chamando todos os streaks do jogo, velho. Ó. Caraca. Não, aí se eu acertei isso, meu Deus. Minha análise fica tão dura. Ai, não vou fazer isso, senão vocês vão ficar tontos. Cara, tá passando o carro do peixe. Carro do peixe. Esse é novo. Ó. Não adianta deslizar pra cima dos caras, senão não tem como mirar o bagulho. Ai, meu Deus do céu. Ó. E-man. Ó. Ó. Nossa, se pegasse, velho, imagina. Ó. Caraca, esse foi o mais longe até agora. Nem, hein, de boa? Vocês têm assistido algum anime da hora, por último? Eu tenho, mano. Eu só tenho assistido anime antigo. Eu voltei a assistir Jojo. Eu tô na segunda temporada. Tá ficando da hora agora, mano. E Gintama. Eu não sei se é Gintama ou Gintama que se fala. Mas eu tenho assistido. Estão falando bastante de Tokyo Revengers, né? Tokyo Revengers, eu já sabia que ia ser bom. Só que o começo meio nada a ver, assim. Que depois vai ficando bom. Tinha andado uma olhada no mangá, sabe? Acontece bastante coisa da hora. Eu acho que vai ser um anime bom. Eu tirei no... Eu tentei dar um no escopino da frente e foi no de trás. Ai, ai. Isso aqui é mó legal, né, mano? Caraca. Jogando mal. Sendo destruído mesmo assim. Continua caindo na salinha dos mais terras do jogo. Olha lá como os caras verram. Isso aqui da bomba de mim. Pitchmarker. Será que era melhor eu colocar a Barret? Por incrível que pareça, a Barret e as RG são as Sniper com mais dano agora no jogo. É que no caso das RG não dá pra fechar um quadro físico ela. Então... Só restaria a Barret. Caraca, velho. Tô sendo destruído. Meu Deus. Vou pegar o meu bot aqui e sair desse mapa. É mó legal. Ai, Paulo. É mó legal. Joga sem mirar, Paulo. É mó legal, mano. Confia. Confia. Confia no meu ovo. Ah, não. Saí estilo 007. Ah, caso vocês queiram mandar ideias aí de vídeo, é só entrar no servidor do Discord. Ou pode ser no comentário também. Aqui no servidor do Discord eu consigo ler um pouco mais fácil. É só falar de hipfire, né? É só falar de hipfire, cara. É um incrível. Vou testar a Barret dessa vez. Não aconteceu nada, não. Não aconteceu nada. Agora tá passando o carro da Tapioca. Meu Deus. Só vai. Nossa. Caraca, esse foi clean, velho. Não, não, não. Caramba, esse foi o máximo que eu consegui. Três kills. Nossa. Cara, a Barret parece que pega um pouco mais de noisco. Um pouco só, né? A cada dez, um pega. Posso? Posso ter um momento aqui de reflexão? Caraca, esse isso pega, velho. Não sabia que dava pra fazer isso. Não sabia que dava pra atirar, ó. Você consegue atirar? Não sabia que dava pra atirar. Você consegue atirar? Ah, caraca. Que top, mano. Hum, rapaz, na varandinha Nossa, velho Aí, aí, aí Mano, tá decolando um avião aqui de casa Não é impossível O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo nessa rua? Caraca, o maluco pegou minha moto emprestada e nem pediu Nossa, nossa, podia ter sido um tribo coladro, cara Vai, 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 mais um Nossa, não é desculpa Essa ali, Paulo, foi essa ali Nossa Olha a mira do cara, mano, cheitado Meu Deus, cheitado Meu Deus O cara pega tudo Cheitadasso Nos scopes, mano Caraca, foi lindo, Paulo Caraca, é isso